E agora já estão na cadeia de Guarani do Oeste os dois homens que foram presos ontem com duas toneladas e meia de maconha. Nós adiantamos pra você no nosso portal de notícias e sbtinterior.com. Olha só, a droga estava num fundo falso do tanque de uma carreta. Essa carreta, esse caminhão, ele é usado pra limpar fossas. Então o que chamou a atenção da polícia foi a forma como foi feito aí todo esse trabalho pra poder esconder essa droga. A abordagem foi feita na rodovia Percy Valdir Semeguini, em Ouro Oeste. Pai e filho estavam no veículo e foram presos em flagrante e levados pra Polícia Federal de Jales. Lá eles confessaram que receberiam 4 mil reais pra entregar os 3 mil tabletes da droga em Iturama, Minas Gerais. A droga deve ser incinerada em breve.